Tá então vamos lá galera, é assim que vocês vão baixar o seu Betaflap Primeiro vocês vão entrar aqui no Chrome Vocês vão ler na descrição e pegar o link que eu dei pra vocês, é esse bem aqui Agora vocês vão clicar em Add to Chrome Add App Ele vai baixar um arquivo aqui bem leve Pronto aqui, então se você quiser colocar no salário de trabalho, você clica aqui, com o botão direito Create Shortcuts, Desktop Start Menu, eu quero nos dois então Create Então agora eu vou ter aqui nos meus aplicativos do Chrome, aqui Ou eu terei aqui